E essa vai aí pra quem tá apaixonado aí, quem tá o mundo aqui? Tem alguém apaixonado aqui? Eita! Agora! Traz pra vai pra você, tá bom? Ontem eu te encontrei, você tava tão bonito Demais, cada dia até que nada aconteceu Eu sei que você está feliz, me deixar de ver com a vida Sem dar, mas última vez não me convenceu Convenceu! Ainda faz toda, que não tá nem aí pra mim Mas você não me ama, sem você ainda me Me diz pra que pra ser assim Você pode ter um tempo pra ficar E uma eternidade pra se arrepender Dar a casa pra ver o teu olhar Tô fazendo muita pausa pra você É loucura não ouvir o coração Já se senta, a gente pede pra sofrer Eu não quero se ver na flor, então Tô fazendo muita pausa pra você Eu acho que tô fazendo, viu? Uma palma danada Ah, meu filho! Ontem eu te encontrei, você tava tão bonito Os sinais parecidas que nada aconteceu Eu sei que você está feliz Me deixando bem com a vida Me lembra, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz toda, que não tá nem aí pra mim Mas você não me ama, sem você ainda me ama Me diz pra que pra ser assim Você pode ter um tempo pra cantar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o teu olhar Tô fazendo muita pausa pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero se ver na solidão Tô fazendo muita pausa pra você Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero se ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Eu não quero se ver na solidão Desse jeito a gente pede pra sofrer É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu acho que tô fazendo, viu, neném? Tchau!